Quando você tem os dois cartões na dupla oferta, na dupla oferta, você só paga uma anuidade, que é 12 parcelas de R$ 107,50. No entanto, você pode isentar a anuidade do Infinity, que é a dupla oferta, e só pagar o Black. Só que se você gastar R$ 20 mil no Black, tendo o Visa Infinity, você não paga anuidade de nenhum nem do outro. O Santander tem as regras para emitir esse cartão. E não sei se vocês já leram lá no site, quando tiveram aquelas alterações do Santander, eles mudaram essa página e colocou o seguinte, queria ler para vocês aqui, o da página eu posso ler para vocês aqui, porque está no Santander, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, onde que está falando, deixa eu pegar aqui o inicinho. Aqui, vamos lá. Lá no site do banco, ele demonstra o seguinte, tá? Clientes private, então vamos lá, a política é essa, tá pessoal? Não sei que aqui não possa existir a quebra. Então, assim, a regra é essa aqui, ó. Clientes private, Santander. Clientes private é o cargo máximo, né? O seguimento máximo do banco. Ou, tá vendo esse ou aqui, ó? Esse ou, ele dá para você, ele dá para você a liberdade de estar no varejo, de estar no Van Gogh, de estar no Select, tá? Então, ó, clientes private, Santander. Ou, tá? Ou, é, clientes com renda a partir de 30 mil reais. Então, de novo, tá, ó. Clientes, ó, clientes private, Santander. Quem é cliente private? Clientes private é cliente que tem lá 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões, 20 milhões, tá? Esses clientes são elegíveis ao cartão Limited. Caso não seja private, você tem ou a renda, a renda de 30 mil nos segmentos varejo, Van Gogh ou Select. Isso quer dizer que você estando no varejo, tem uma renda de 30 mil reais, pode pedir o Limited. Tá no Van Gogh, pode pedir o Limited. Tá no Select, pode pedir o Limited, tá bom? Anuidade é 12 parcelas de R$107,50. Isso não significa que você pagará essa anuidade. Existe anuidade, mas não significa que você irá pagar. Tá? A pontuação desse cartão, a pontuação desse cartão que vocês estão vendo aí, é... 2,6 pontos a cada dólar gasto nacional e 3 pontos a cada dólar gasto internacional. O spread do cartão é 5,5, o IOF é 5,38. Tá? Quando existe aquela promoção bateu, ganhou, que acontece duas vezes ao ano, seis meses, durante seis meses, os pontos do Limited pode chegar a 5,5, se você escolher o teto máximo. 5,5, se torna o maior cartão do Brasil em termos nacionais. Porque o maior cartão do Brasil hoje é o Centurion do Bradesco com 5 e o Dunks com 5. Só que o Limited, durante seis meses, ele é melhor que o Centurion e melhor que o Dunks, caso você bata as metas. As três metas durante seis meses. Tá certo? Bem, sete cartões adicionais grátis, tanto para o Black quanto para o Infinity. Isso quer dizer que você pode emitir 14 cartões. Sete para o Visa, sete para o Black. Ok? Seguro cartão protegido. É um seguro que geralmente custa R$19,00, eles pagam para você no Black. Você não tem esse custo de pagar um seguro. O seguro é gratuito. Ele é igualzinho ao Black Merit. Ele é igualzinho ao Black Merit que ele paga o seguro para você de graça. O Santander que paga, não é o Mastercard. É o Santander que paga o seguro para o cartão. Então, quem tem o Black tem o seguro garantido. Ok? Se você tem o Black Infinity, então ele pontua nos dois, 2.6 para cada e 3 pontos internacional. O Mastercard Black tem acesso ilimitado ao Lounge Key. Titular, sete adicionais ilimitados ao Lounge Key e oito convidados por ano por cartão. Então, quer dizer que, quer dizer que, se você pegar, deixa eu apagar aqui, quer dizer que, se você pegar oito, oito pessoas, né? Oito, perdão, sete cartões adicionais. Sete cartões adicionais no Black e sete cartões adicionais no Infint, sete, sete são quatorze. Quatorze vezes oito, cento e doze convidados. Cada cartão pode levar oito. O titular pode levar oito. E os sete adicionais podem levar oito. Então, sete, sete, quatorze. Dois, titular, quatorze. Quinze, dezesseis. Dezesseis vezes oito. Cento e vinte e oito. Convidados por ano. Logicamente que ninguém vai emitir sete cartões ali, sete cartões aqui e levar tudo isso de pessoas, né? Mas é só para vocês saberem a quantidade de pessoas que caberia. São sete adicionais do Black, sete adicionais do Infinity e cada um pode levar oito convidados na sala Zips. Tanto do Visa Infinity Lounge Key do Dragon Pass, quanto do Mastercard Black Lounge Key. Tá certo? Show. Maravilha. Toque, toque, toque. Então, sete adicionais sem unidade em cada cartão e oito convidados por cartão por ano. Tá? Por ano. O cartão te dá acesso à sala da Mastercard Black Limitado 1 e 2, né? De Guarulhos. E, devido à mudança no mês de junho, os clientes do Mastercard Santander Unlimited pode receber um convite do Banco Santander atrelado à Mastercard Black, a escolha da Mastercard Black. Então, a escolha que decidiu foi a Mastercard, que vai enviar para o Santander, mandar para os clientes o voucher para usar até dezembro na sala de Club Buy Mastercard Black. Essa é uma das regras que mudaram. Bem, quando você tem os dois cartões, existe uma regra legal. Se você tiver os dois cartões e os dois cartões estiverem na dupla oferta, como o meu, né? Esse meu aqui é metal. Então, ó. Esse cartão aqui é metal, ó. Ó. Tá vendo, ó? Lembra que eu falei para vocês que eu deixo atrás fundido, ó? Aí, ó. Ó, adesivinho preto, ó. Tá vendo? Ó, de metal, ó. Tá vendo? Ó, metal. Então, ó. Viu? Ó, metal. Ó. Viu? Metalzão. Esse aqui é o límpido de metal. E esse é o bisinfinite comum, não é metal. Tá? É plástico. Esse aqui é plástico. Quando você tem os dois cartões na dupla oferta, na dupla oferta, você só paga uma anuidade, que é 12 parcelas de R$ 107,50. No entanto, você pode isentar a anuidade do infinite, que é a dupla oferta, e só pagar o black. Só que se você gastar R$ 20 mil no black, tendo o bisinfinite, você não paga anuidade de nenhum nem do outro. Tá certo? Tudo isso que eu falei para vocês, sai de graça. Tá? Se você tiver apenas a bandeira infinite, essa bandeira, se você gastar R$ 20 mil, isenta também. Se você tiver só o black e gastar R$ 20 mil, isenta também. E se tiver os dois na dupla oferta, só paga anuidade de um. Se gastar R$ 20 mil no black, não paga anuidade. Lembre-se que você não pode gastar R$ 20 mil no infinite, tem que ser R$ 20 mil no black para não pagar anuidade. O infinite já está isento. Só o black vai cobrar se você gastar R$ 20 mil e não paga. E sete adicionais não tem anuidade, e os outros sete também não tem, e convidados também não tem. E sete adicionais não tem anuidade, e os outros sete também não tem anuidade.